Paz e graça! Seja muito bem-vindo ao canal Olhar Teológico. Eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui hoje para mais um review. Eu irei apresentar para você este livro, Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Mas antes de iniciarmos a apresentação deste livro, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. Não esqueça, acione o sininho para você receber as nossas notificações assim que produzirmos novos conteúdos. Então vamos lá e vamos conhecer este livro. Pois bem, assim como foi falado por mim na introdução, o livro ao qual nós iremos apresentar hoje para os irmãos é o livro escrito por Richard Owe Robert, da Ché de Publicações, Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Nós temos a capa do livro, um homem aos pés da cruz, uma nuvem em forma de uma pomba, esse homem em reverência ou em arrependimento. No rosto nós também temos essa mesma ideia. Temos duas citações, uma do Packer e uma do Timothy George. Timothy George, ele fala o seguinte, Arrependimento talvez é a palavra mais negligenciada no vocabulário evangélico hoje, mas não há nada mais necessário de se ouvir. Então, necessitamos e muito ouvir sobre arrependimento. Infelizmente, aqui como comentário, o arrependimento tem sido negligenciado, infelizmente, no meio evangélico, no meio cristão, nesses últimos tempos. Aqui segue mais uma folha de rosto, ficha técnica do livro. Mais nós temos o prefácio, uma carta ao leitor, introdução. O primeiro capítulo vai tratar sobre arrependimento, a primeira palavra do Evangelho, arrependimento no Antigo Testamento, arrependimento no Novo Testamento, os sete mitos sobre o arrependimento, sete princípios do arrependimento, sete características do arrependimento, sete razões para o arrependimento, o arrependimento e as bênçãos que o acompanham, os sete frutos do arrependimento, sete modelos do arrependimento, os sete perigos do arrependimento tardio, sete conselhos ao impenitente, o arrependimento em toda a sua plenitude, o arrependimento e o caráter de Deus, o arrependimento no pó e cinza, bibliografia e notas. O livro tem 342 páginas e dividido em 15 capítulos, fora bibliografia e notas. Aqui no prefácio nós já temos algumas informações interessantes ou algumas colocações interessantes sobre a questão do arrependimento, que o autor do prefácio vai dizer o seguinte, o verdadeiro profeta, sem exceção, compartilha do sofrimento do coração contrito pelo povo. Primeiro ele lamenta diante de Deus, e com Deus, sobre os acontecimentos dos quais tem plena consciência, depois clama sobre a terrível cegueira e dureza do coração deste povo, sempre seguidas de tragédias, perdas, em meio às bênçãos imensuráveis prometidas pelo próprio Deus. Ele vai falar aqui também da natureza do pecado. O autor do prefácio aqui, ele faz até um apelo no final aqui do seu prefácio. Ó Deus, volte o coração do teu povo mais uma vez ao arrependimento. Hein, Leck Haber? Aqui nós temos já do Richard Ouer uma carta ao leitor, ele vai estar fazendo uma apresentação do conteúdo do livro aqui na carta ao leitor, falando sobre o perigo, o cuidado com os falsos profetas, a qual nós devemos ter. Ele vai aqui também falar sobre a questão do egoísmo, avareza, presunção e etc. Temos aqui a autoria dessa carta, que é do Richard Ouer. Temos aqui uma introdução, também que vai nos fazer pensar sobre o arrependimento e conhecer um pouco mais do conteúdo do livro e também da sua importância para a nossa vida como cristão. Aqui nós temos já o primeiro capítulo, arrependimento, a primeira palavra do evangelho. A primeira palavra do evangelho não é amor, ele vai falar, nem mesmo a graça. A primeira palavra do evangelho é arrependimento. De Mateus a Apocalipse, o arrependimento mostrou-se um tema imprecedível e indispensável. Ele se manteve em primeiro plano na mensagem do evangelho. Aí que ele traz o texto, que nos dá essa ideia, ou nos remete a essa ideia. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Arrependimento, a primeira palavra no ministério de João. Vai falar aqui de João Batista. E a primeira palavra do seu ministério. Arrependimento, também no ministério de Cristo, foi a primeira palavra, assim como lemos no texto. Arrependimento, a primeira palavra dos doze apóstolos. Arrependimento, foco na pregação de Pedro, a pregação famosa lá no livro de Atos. Arrependimento, a essência da pregação de Paulo. Falar da pregação de Paulo lá no livro de Atos, no capítulo 17, versos 22 a 34. Arrependimento, o último chamado a sete igrejas, livro de Apocalipse. Arrependimento, uma fonte de alegria no céu. Então, esse é o primeiro capítulo do livro, que já vai nos mostrar a necessidade e o chamado bíblico, principalmente neotestamentário, para o arrependimento, para nos arrependermos das nossas más obras, nos arrependermos daquilo que temos feito, daquilo que temos praticado. O segundo capítulo, é o capítulo que vai tratar do arrependimento no Antigo Testamento. Ele vai citar aqui o livro de Joel, Joel 2, 12 e 13. Primeiro enfoque aqui do arrependimento no Antigo Testamento. Arrependimento é o clamor de Deus. O segundo enfoque é o arrependimento, é uma promessa condicional. E, já chegamos no terceiro capítulo, ele vai citar o livro de Romanos, Romanos 2, de 4 a 11. Arrependimento no Novo Testamento, primeira doutrina. O arrependimento é uma necessidade universal. Segunda doutrina. O indestrutível elo entre arrependimento e fé. Terceira doutrina. A aversão de Deus ao mal, que exige arrependimento. Quarta doutrina. A natureza condicional da misericórdia divina necessita de arrependimento. E aqui nós entramos nos sete mitos do arrependimento. Ele vai citar o livro de Atos, também, verso 26, 19 e 20. Vai tratar aqui do arrependimento, ou dos sete mitos do arrependimento. Ele diz o seguinte, é evidente que o arrependimento, com o qual muitas pessoas estão satisfeitas, não é o mesmo arrependimento que Deus deseja. Então, aqui, nos sete mitos do arrependimento, ele vai falar o seguinte. Primeiro mito. Tristeza é o mesmo que o arrependimento? Aí ele vai responder a essa questão. Segundo mito. A autopreservação é arrependimento? Sete princípios do arrependimento. Primeiro princípio, o verdadeiro arrependimento é um dom de Deus. Segundo princípio, o arrependimento verdadeiro não é um acontecimento único, mas uma atitude contínua. Sete características do arrependimento. Sete razões para o arrependimento. Arrependimento e as bênçãos que o acompanham. Sete frutos do arrependimento. Sete modelos do arrependimento. Sete perigos do arrependimento tardio. Conselhos ao impenitente. O arrependimento em toda plenitude. O arrependimento no arrependimento do caráter de Deus. O arrependimento no arrependimento no pó e na cinza. Então, esses são os quinze capítulos deste livro. Livro que dá para ler em uma semana. Caso você for ler de uma forma bem pausada, bem atenciosa, dando uma atenção necessária para aquilo que você está lendo. Aqui nós temos a bibliografia. O material que ele usou para pesquisa. Algumas notas sobre a questão do arrependimento. Aqui no final nós temos uma outra orelha do livro e a descrição de quem é Richard Ower. Foi pastor, estudando ou estudante por muitos anos no arrependimento espiritual. Ele trabalha na associação do Billy Graham. E Ower mantém uma agenda de pregação, dedicando-se a um programa evangelista nos Estados Unidos. Aqui temos a contracapa. Onde diz que arrependimento é a mensagem mais oportuna e indispensável diante da necessidade do povo de Deus nos dias de hoje. Então, este livro é um livro indispensável para você, para mim, cristãos, homens, mulheres e estudantes da Palavra do Senhor. Eu indico ele para você que quer estudar um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto, arrependimento. Você vai encontrar neste livro respostas valiosas para esse tema tão hercúleo que é o arrependimento. No mais, eu agradeço a todos vocês. Só não se esqueçam, deixem aí seu like, se inscrevam em nosso canal e façam parte dessa comunidade. Que Deus lhe abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz.